Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal aqui, se você não me conhece, eu sou o Fê e esse aqui é meu canal onde a gente conversa sobre tudo no mundo dos games e dos consoles. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a análise de Dead Space rodando no Xbox Series S, mas também vou comentar sobre esse jogo rodando no Xbox Series X e também em hardwares mais potentes. Mas antes, se você gostar desse vídeo aqui, considera deixar o gostei aí embaixo, isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas e se você gostar desse tipo de conteúdo aqui, considera se inscrever aí no canal para você receber mais vídeos como esse. Também, deixa seu comentário aí embaixo de opinião sobre essa análise aqui. Então sem mais delongas, bora lá! Dead Space é um clássico dos videogames. Muito provavelmente a maioria de vocês conhece a trilogia original do jogo. E aqui a gente tem o remake do primeiro jogo, como maneira, claro, até de abrir as portas para poderem trazer remake dos demais. E como eu disse, nesse vídeo aqui, eu vou analisar o jogo como um todo, não só no Series S, mas também rodando no Series X e também fazer alguns comentários sobre esse jogo rodando em hardwares mais potentes. Começando com a visão geral dos consoles. Há uns dias atrás, o perfil oficial do Dead Space colocou algumas especificações que os consoles de nova geração provavelmente iriam atingir. E reparem, eu não estou falando de uma expectativa do jogo lá no começo, e sim de uma coisa que eles declararam quando o jogo já estava pronto. Ou seja, eles já tinham testado o jogo e já teriam exatamente os resultados que os jogos teriam nos consoles de nova geração. E nesse tweet que eles deixaram lá, estava escrito o seguinte, os consoles de nova geração irão atingir 4K a 30fps com ray tracing e 2K, ou seja, Quad HD a 60fps sem ray tracing. E essa informação é muito importante, porque é uma informação que foi passada no Twitter oficial do jogo. A primeira coisa que a gente pode reparar aí é que eles simplesmente ignoraram o Xbox Series S. É óbvio que a gente não vai esperar que o Xbox Series S rode a 4K a 30fps com ray tracing, isso aí é ideia de maluco. Mal, mal, os consoles topo de linha estão conseguindo atingir isso com muita frequência. E quando a empresa normalmente faz isso, normalmente ela ignora o Series S de alguma maneira, eu já fico com o pé um pouco atrás. Mas, porque eu sei que talvez a versão não esteja tão legal, porque como ele é o console mais vendido da Microsoft atualmente, se eles tivessem um resultado legal no console, eles iam fazer questão de mostrar no marketing para que mais pessoas que tenham o Xbox Series S se interessassem em comprar. Só que o que eu imaginava é que talvez a versão de Series S estivesse ruim, e não que as outras também teriam problemas. E é o que a gente tem. Vamos falar primeiro do Xbox Series S, que é o cara principal desse vídeo aqui. No Xbox Series S, a gente tem um jogo com uma resolução de 1440p e 30fps. Sim, a gente não tem outra opção gráfica, o jogo está rodando a 30fps a 1440p de maneira dinâmica. Ou seja, essa resolução não é nativa, ela vai acabar caindo um pouco dependendo do ambiente. Mas a gente sabe também que o quesito não é todo resolução. Afinal, tem jogos que têm resoluções altas e qualidade gráfica baixa, e tem jogos que têm resolução baixa com a qualidade gráfica muito alta. E o que a gente tem aqui, infelizmente, não é um resultado muito legal, na minha opinião, no Xbox Series S. As texturas, claramente, não estão em um alto nível, provavelmente está com um preset médio, e sim, em muitos pontos, parece que você não está jogando um jogo completamente novo. Parece um jogo da geração passada rodando via retrocompatibilidade. A parte da oclusão ambiente é a parte mais importante desse jogo aqui. Apesar do Xbox Series S não utilizar Ray Tracing, ele faz até um bom trabalho no quesito iluminação e sombras, que é onde o Ray Tracing é aplicado nesse jogo aqui, nos consoles topo de linha e também em hardware mais potentes. Claro, alguns resultados vão ficar melhor com o Ray Tracing, assim como alguns resultados podem até ficar melhores sem ele. O fato é que, mesmo não utilizando essa ferramenta, a oclusão ambiente ainda assim pesa demais para os consoles conseguirem rodar ela de maneira satisfatória. E como eu disse, ela é peça-chave desse jogo aqui, porque a oclusão ambiente, a relação entre luz, sombra e escuridão, é que trazem essa atmosfera de horror para esse jogo, que te faz ficar apreensivo o tempo inteiro. Então ela precisa existir. E não dá para a gente não puxar uma linha entre esse jogo e The Caliço Protocol, que foi inspirado nele. Em The Caliço Protocol, eu sinceramente achei esse resultado, do quesito gráfico, um pouco melhor do que a gente tem aqui. Parece que lá, apesar de não ter Ray Tracing nessa parte no Xbox Series S também, eles tiveram um cuidado a mais no console. Não simplesmente colocaram do jeito que estava, sabe? Que é a impressão que me passa aqui. Nesse jogo aqui, eles também utilizaram a tecnologia que é o VRS. É uma ferramenta bem legal, que a maioria dos jogos não utiliza. Eu achei até que fosse uma ferramenta que iria entrar em desuso, mas aparentemente a gente tem aqui. E é uma ferramenta que faz com que os pontos que você não está focando na tela, né? As extremidades, elas tenham uma resolução um pouco menor do que seu personagem, por exemplo, ou a parte da sua arma, lugares onde você mantém o seu olhar por mais tempo. De fato, essa tecnologia ajuda bastante no quesito de processamento. Mas, na minha opinião, o resultado não fica tão legal no nível que ela foi implementada aqui. O que pra mim ficou um pouco grotesco. Eu achei que desceram a resolução um pouco a mais do que deveriam. Juntando isso, as texturas e a parte das sombras, apesar da resolução de 1440p, eu não senti essa impressão de jogo de nova geração no total. Mesmo os 30 fps rodando de maneira bem estável, o que precisa, na minha opinião, ser obrigatório, porque menos do que isso, não traz uma experiência muito boa, o jogo não conseguiu entregar mais utilizando o hardware do Xbox Series S. E claro, mesmo sendo 30 fps estáveis, 30 fps em um jogo shooter, que é um jogo de tiro, eu acho que isso prejudica bastante a experiência. Acho que o jogo seja ruim por causa disso? Jamais. O jogo parece estar muito bom, joguei algumas horas dele e gostei bastante. E também ele está tendo reviews muito boas. Mas, como jogador de Series S, eu tenho o dever de falar pra vocês que a experiência não vai ser igual você jogar no Xbox Series X ou PlayStation 5, por exemplo, pela falta dos 60 fps. E já falando dos grandes, lembra daquela informação que eu falei pra vocês que o perfil do Dead Space divulgou sobre rodar 4K em 30 fps? Isso não acontece aqui. Esse jogo roda nos consoles topo de linha a 1440p, também a 30 fps. Claro, nos consoles topo de linha ele faz isso de maneira nativa e também tem ray tracing na sua configuração. O que torna o jogo mais real, ele também tem presets gráficos melhores no Xbox Series X e que traz uma impressão, sim, de jogo novo, jogo de nova geração, de maneira mais satisfatória no Xbox Series X. Só que isso não é perfeito. Se eu puxar uma linha, por exemplo, também com o Decaliço Protocol rodando no Xbox Series X, a gente, além de ter 4K com ray tracing a 30 fps, a gente tem uma qualidade gráfica excelente. Muito melhor, na minha opinião, do que eu vi aqui na questão de texturas e coisas do tipo. De maneira nenhuma eu estou falando que o Decaliço Protocol é melhor que esse jogo aqui, até porque o Decaliço Protocol é um jogo que teve uma recepção muito ruim e esse jogo aqui está tendo uma recepção muito boa, mas puxando nos quesitos gráficos, a vantagem é sim para o Decaliço Protocol nesse caso. Isso sem contar o modo 60 fps. De acordo com a informação do Dead Space, os consoles iriam rodar a 2K, que é 1440p, a 60 fps. A gente já viu que eles utilizam essa resolução para rodar a 30 fps. Afinal, qual resolução que eles atingem a 60? Eles atingem Full HD dinâmico, podendo cair a resolução abaixo do Full HD. Para consoles topo de linha, eu considero isso praticamente inaceitável, cara. Se eu pago 5 mil reais, 4 mil reais em um console, eu quero jogar a 60 fps em uma qualidade aceitável, no mínimo ali, Quad HD. E eu também disse que eu ia falar de hardwares mais potentes, então eu vou falar sobre a 4090. A 4090, que é o hardware mais potente que a gente tem atualmente, não consegue manter 60 fps nesse jogo a 4K nativo. Isso, claro, contando tudo no Ultra. E isso nos leva a um ponto de onde a gente chegou no desenvolvimento. Porque simplesmente parece que está proibido otimizar os jogos para rodar nos hardwares. Os devs simplesmente têm ferramentas infinitas que eles poderiam utilizar. Eles têm possibilidades que os outros consoles não tinham na geração passada. Eles agora têm chips RDNA 2 nos consoles, ou até mesmo mais avançados nas placas de vídeo Nvidia e AMD. Mas eles não querem adicionar nenhum tipo de tecnologia, como o Super Resolution, por exemplo. Faria com que o jogo tivesse 60 fps com a resolução mais baixa escalonada com a resolução mais alta. E a gente tem diversos tipos de Super Resolution hoje em dia que eles podem utilizar. Eles podem utilizar a FSR, dependendo da Engine, eles podem usar um tipo de Super Resolution da própria Engine. Mas simplesmente a equipe decide que não, que eles vão lançar daquele jeito e é isso. Claro, isso tem muito a ver com o prazo, o trabalho que dá para implementar essas ferramentas nos consoles e também no PC. Mas simplesmente parece que eles não fazem porque não querem. Existem alguns jogos que não dá para fazer mesmo, que falta sim poder de processamento para você adicionar o FSR ali. Mas aqui definitivamente não é o caso. Porque se você pegar um PC equivalente a um Xbox Series S, sobra processamento. Eles poderiam sim ter adicionado a ferramenta para que o jogo rodasse melhor no console. Então realmente o que faltou e o que vem faltando nos desenvolvedores atualmente é caprichar na otimização dos seus jogos. Reforço novamente, esse vídeo não é um vídeo para falar que o jogo está ruim. Esse vídeo aqui é simplesmente uma análise da parte gráfica do game. Mas o que você achou? Deixa seu comentário aí embaixo sobre tudo isso. Leio todos os comentários de vocês. Também se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí embaixo para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí embaixo para receber mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais ver mais um vídeo e tchau. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri